o cara tá aqui carregado vou comprar aí uma placa de rede vamos numa loja de informática e vamos ver se eu consigo vou prender a bicicleta aqui agora vou prender ali no canto aqui é chato pra caramba se bem que eu posso prender aqui ó agora eu vou ter que andar aqui o pessoal guarda a bicicleta aqui também ó vamos lá na loja de informática depois vou lá no colar de Van Voo pra comprar o potenciômetro pra montar o equipamento a diminuição de volume o bom da máscara é que a gente pode tá falando e ninguém olha pra tua cara achando que você é maluco e aí e aí e aí tem tem a mais simples e aí e aí o chip o chip aqui ainda é da realtec 35 reais 35 reais 35 reais é tá bom vamos atravessar a rua aqui vou lá do outro lado em galeria Matilde gente pra comprar os potenciômetros gente pra comprar os potenciômetros olha aí a banana pra ver como é que tá as coisas aqui em Bangu pra ver como é que tá as coisas aqui em Bangu pra ver como é que tá as coisas aqui em Bangu é assim o movimento aqui se tivesse com um lapelo aqui vocês estavam me ouvindo bem se tivesse com um lapelo aqui vocês estavam me ouvindo bem aqui eu acho que vai dar pra vocês verem a imagem eu acho que vai dar pra vocês verem a imagem eu saio daqui vamos passar aqui no meio do caminho vocês tem bastante comércio aqui pra pular vai sair pro ladinho do sol agora é aqui lá do outro lado o pessoal vai pensar que eu tô com um mini-celular na mão Esse outro tá lá vendendo O suco dele tá nada É, dá um solzinho legal aqui Os aposentados ali jogando xadrez Xadrez não, né? Damos, né? Pô, tá dando mole, ficou com o chipzinho ali Vocês viram isso, gente? Que isso? Essa foi boa, hein? Esse prato de verdade Alto 70 litro Alto 70 litro, 9,99 Alto 70 litro, 9,99 Alto 70 de preço real De pirô de comprimento de cintas Vai pagar barato e vai tomar comida 120 ar Calma e serve-se Sem palenta O ambiente é extrematizado É esse mesmo ambiente E o machucado É um movimento grande, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL